O que é o Cléber Gonçalves? 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 foi através de desfiles. Eu comecei desfilando, desfilando lojas de roupas, fazendo lançamentos de coleções, outono e verão, primavera e verão. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. E foi aí que depois, a partir dos desfiles de moda, eu comecei a fazer teatro, participar de musicais, como eu disse para você, espetáculos, intervenções teatrais, empresas. E as coisas foram acontecendo. Até que eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei um tempo no Rio de Janeiro, morando lá no Rio de Janeiro, e comecei a fazer algumas participações no Projac, o Zorra Total, a Grande Família, a Pé na Cova, que foi o meu último trabalho. E isso é bacana. A gente tem esse pontapé, você tem que acreditar e continuar batalhando. E, mediante isso, se profissionalizar. Eu acho que, hoje em dia, eu sou ator profissional, com o DRT, que é o registro profissional, que exige, que é exigido pelo Sindicato dos Artistas de São Paulo, que é o SATED. Mas, quando eu comecei, eu não tinha o DRT. Então, é até uma dica para quem está aí, nos assistindo, que quer começar na carreira de ator. Começa, sim, buscando um curso de teatro, de interpretação, até mesmo para saber se a pessoa tem um feeling para a coisa. Isso que você está falando, até que é muito bacana, porque a gente vê, hoje, muita criançada por aí sem fazer nada. Que, de repente, poderia estar ocupando o espaço dessas crianças com teatro. Por que não? Sim, com certeza, né? Porque eu acho, assim, a pessoa, quando ela tem uma mente vazia, quando ela não tem nada em mente que é bacana, o que acontece? Coisas ruins vão entrando na mente daquela criança. Então, tem muitas crianças, muitos jovens, eu acho que, hoje em dia, está aí no mundo das drogas, no mundo do crime, né? Sendo que poderia estar seguindo um outro caminho, entende? Então, eu acho que se a pessoa, por mais que ela, tá, tudo bem, ela não sabe se ela pode ser um grande ator, uma grande atriz no futuro, mas eu acho que se ela buscar, começar a tentar despertar dentro dela alguma profissão, não só na parte artística, como qualquer outra profissão, né? Que ela goste, que ela venha ocupar a cabeça dela, né? Então, eu acho bacana isso. Então, se uma, acho que os pais, as mães, né? Devem incentivar os seus filhos, né? A colocar na dança, no teatro, no balé, é capoeira, é... Eu acho que tudo que é cultura é bom, vale a pena, soma pra nossa vida, né? E pro crescimento também das crianças, porque é o que você falou, a gente encontra tudo, sair na rua hoje, ver essa facilidade de se chegar nas drogas e tudo. Bom, então, em vez de deixar a criança hoje na rua, procura ocupar mesmo o espaço dela, isso é ótimo. Eu também, agora eu sei que você também tem um sonho, de repente, de um programa novo, alguma coisa que você pensa nisso. Daria pra você, de repente, estar falando sobre o seu sonho, não? Então, sim, é como eu digo pra você, né? Eu sempre, eu estou em busca, batalhando sempre, né? Eu estava fazendo uma participação no Zorra Total, né? Terminei essa participação, que era o quadro da Kate Escabaré, né? Da Lady Kate. Fiz parte do metrô do Zorra Total e do Kate Escabaré, porque com a Lady Kate é aquela que fala, tô pagando, né? Só que, diante disso, eu sempre estou envolvido em eventos, em lançamentos de coleções, né? Outono e Inverno. Recentemente, eu fui convidado pra se fazer presente no Miss Campinas, que aconteceu lá no Teatro Castro Mendes, né? O Teatro Municipal da Cidade, né? E, então, quando eu encontro amigos, amigos que são artistas, apresentadores de TV, gente do meio, diretores de revistas, Vladimir aqui da Mobile TV, por que não entrevistar essas pessoas, né? Mostrar, eu acho, pra o público, né? Pra quem está lá em casa, eu acredito que vocês têm curiosidade de saber o que acontece nos bastidores ao redor, né? Então, eu acho que se a gente fazer uma entrevista, né? Mostrando o backstage, né? Os bastidores, né? A galera vai ficar empolgada pra saber como que acontece, porque eles gostam de ver os dois lados da situação. Se nós temos um desfile de moda, eles gostam de ver o lado do palco, né? Mas também o lado dos bastidores, né? E isso é bacana. Então, o meu projeto pro futuro seria isso. De repente, fazer uns eventos VIPs aí. Na realidade, você tá querendo mostrar o make-off pra turma. Exatamente, né? O make-off de tudo o que acontece ali, pra mostrar o lado da ralação do povo, né? Pra fazer um evento, né? Porque é muito fácil, né? Todo mundo vai ver um evento, ele vê lá o palco, todo arrumadinho, o pessoal todo maquiado. Mas o que tá acontecendo lá atrás, ninguém tá vendo que às vezes tem gente até chorando antes de entrar pra peça ou pro show que vai fazer. E isso é bom mostrar pro público que existe esse lado deles também, né? Que eles têm o lado humano deles, que eles também choram, que eles também passam dificuldades, que eles também têm seu momento difícil. Só que ninguém vê. Então, eu acho que se você pegar uma emissora que possa estar assistindo a gente aí, que tem o interesse de pegar e montar um programa pra mostrar esses bastidores, eu acho que seria legal e tá aproveitando aqui a chance, vamos falar com o Kleber pra isso, né? Com certeza, né? Estamos aí pra isso, né, Vladimir? E eu acho que é bacana mostrar os dois lados da moeda, né? É gostoso você ir num evento, assistir tudo o que acontece ali, né? O show, né? Propriamente dito. Mas é gostoso também você saber o outro lado da moeda, né? O que acontece, os bastidores, as preparações dos artistas. Igual aqui mesmo. Nós estamos aqui, né, numa entrevista aí, o Vladimir, porém tem todo um bastidor aqui, algo acontecendo ao redor, uma produção, entendeu? Lá o pessoal filmando lá, entendeu? Então, isso é legal, entendeu? Mostrar, conversar, né, um pouco com as pessoas, né, pra mostrar qual a experiência disso, né? Inclusive, ninguém sabe. Agora, há pouco nós tivemos um problema aqui com o microfone, não tava funcionando, e corre pra lá, corre pra cá pra resolver. Ninguém viu. Mas agora nós estamos falando pro público, não é não? E o que que é, agora aproveitando, o que que você tem pra falar pro nosso público em relação ao país que nós vivemos hoje? O que que as pessoas devem procurar pra melhorar esse país? Olha, eu acho que o que falta hoje em dia, né, no nosso país, no mundo em geral, é a falta de amor, né, no coração das pessoas, amor ao próximo, entendeu? Porque o que acontece? As pessoas hoje em dia só pensam em si próprio, em si próprias, né? Pensam em si mesma, né? Então, por isso que acontece o que? Essas brigas, né, de família, muita violência que você vê acontecendo hoje em dia, né? É, é namorado matando namorada, namorado matando namorado, pai brigando com filho, com filha, mortes, né? Muitos roubos, é muita coisa, a criminalidade aumentando cada vez mais. Eu acho que se cada um pensasse mais no outro lado da situação, né, se colocasse no lugar da outra pessoa, porque a gente não gosta que acontecesse, não iria gostar que acontecesse com o outro, né, com o próximo, algo de ruim que acontece com a gente, entendeu? Então, eu acho que o que falta no coração das pessoas é o amor, falta essa gratidão, pensar no próximo. Acho que se as pessoas começarem a pensar no próximo, como a ti mesmo, amar como a si mesmo, porque você quer o melhor pra você, não é mesmo? Então, você vai querer o melhor pro seu próximo, resumindo, né? Eu acho que é isso que falta. Então, resumindo, na realidade, quer dizer, as pessoas se amarem mais, né, pra deixarem de ser egoístas, essa rivalidade que você vê, essa competência, que às vezes, não é competência, vamos dizer, uma competição, né, que na realidade elas têm entre umas às outras, só que não é uma competição honesta, né? Você vê gente querendo crescer na vida, mas só que de uma maneira atrapalhar o outro. É, querendo roubar o lugar do outro, né? A pessoa, às vezes, a pessoa quer vencer na vida, mas puxando o tapete do seu próximo, do seu amigo. Por que não você não conversar com aquela pessoa, somar, entendeu? Ah, eu tenho algo bom, você tem algo que é bom? Então, vamos somar isso e fazer a coisa ficar melhor ainda, não é? Se é bom com bom, vai ficar muito melhor, não é? Mas não, hoje em dia as pessoas pensam, cada um pensa em si mesmo, né? Tipo, pensam em conseguir, em conquistar algo pra você, mas o próximo, a pessoa está se lixando por próximo, entendeu? Então, eu acho que a gente deve inverter essa situação, né? Assim o mundo vai ficar cada vez melhor, né? Eu acredito nisso. Bom, gente, então agora aqui, encerrando com o Kleber, que falou sobre o amor, na realidade, que todos nós devemos ter uns pelos outros, e se juntar cada vez mais, né? O ser humano está mais próximo do outro, ser parceiro realmente, em vez de se afastar, né? E vamos aproveitar essas redes sociais todas que tem por aí, pra poder divulgar esse amor todo. Porque, na realidade, o mundo está precisando disso. E da parte cultural também do negócio. Porque, o que acontece? É muita gente vendo muita besteira na televisão. Nós temos grandes emissoras aí que poderiam estar fazendo, assim, muita coisa mais voltada pra cultura mesmo, e que não está acontecendo. Então, acho que está na hora de dar uma mudada nisso tudo, mudar um pouco essa página e parar um pouco com a parte de... estar mostrando... Pô, vamos falar de droga, vamos falar de assassinato, vamos falar... Chega, né? A violência, né? Dá um basta a violência, né? Acho que nós temos que mostrar o lado bom do Brasil, né? Muitos... Muita paisagem, muita... Muitos eventos legais acontecendo, E, hoje em dia, eu acho que eles... A TV brasileira, né? Eu falo da TV brasileira porque é a nossa TV aqui, né? A TV brasileira, ela, eu acho que mostra muito... Está focando muito na violência, muito na coisa ruim, entendeu? E eu acho que isso... A violência atrai violência, né? Se você torcer ali a TV, ela sai sangue, né? E, infelizmente, está assim, né? E tanta coisa que você poderia dar um lugar, né? Para mostrar, é uma oportunidade para pessoas novas, né? Artistas novos aí que estão aparecendo, Muitos talentos, né? Que nós temos aí, cantores, atores, Muita gente que eu acho que falta ser descoberta, né? E... E se a TV ajudar, né? Dar essa oportunidade, Eu acho que a gente pode mudar aí a situação, mudar a coisa, Mudar o lado da moeda, né? Então vamos... A gente vai... Estamos começando aqui falando nisso, Na realidade, nós já estamos falando nisso, Já estamos ajudando. Então a gente vai continuar ajudando E vamos fazer essa força toda, Cada vez levar coisas melhores Para que as pessoas possam assistir. E agora eu vou ficando por aqui, Agradecendo ao Kleber, Que teve uma paciência danada hoje, Com a gente, Pela espera que aconteceu aqui, Tivemos atrasos e tudo, Mas graças a Deus, corremos tudo bem, Estamos todo mundo com saúde e feliz. Kleber, muito obrigado De você estar aqui com a gente hoje, E aproveitando que a gente está num ambiente gostoso, Vamos aproveitar para curtir esse ambiente. Com certeza. Posso deixar o meu blog, meu site aí? Deve, deve, o mais rápido possível. Meu site atingiu a meta de mais 16 mil visitas essa semana, né? Sou muito feliz, gostaria de aproveitar aqui e agradecer a todos os meus amigos, A todos os meus fãs, As pessoas que acompanham o meu trabalho, Que estão me assistindo aí em casa, E agradecer pelo carinho, Eu fico muito feliz, muito emocionado, 16 mil visitas, não é pouco, não é mesmo? Pouco, não é não, hein? Com artistas, né? Recentemente estive na festa da revista Raça, Juntamente com a nossa querida Paula Lima, cantora e tal, E é legal para vocês acompanharem aí um pouco mais, A participação do Zorra Total também, Tudo está lá no site, é só acessar, tá bom? Muito obrigado, E no Facebook também é só buscar Kleber Gonçalves Ator, Que vocês vão encontrar lá a minha página oficial, E a fanpage, tá bom? Ok, então vamos ficando por aqui, Boa noite, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Gente, vamos encerrando por aqui, Mais um programa da Momai Web TV.